Então, pessoal, agora na página 42, tá? Open your book on page 42. Aqui, dando sequência. Então, nós temos aí em cima, né? We have to warn people about the importance of ecological means of transportation, né? Nós devemos alertar as pessoas sobre a importância dos meios de transporte. Being more eco-friendly about it will make you feel good because it pollutes less, né? Improve your health and is more economically sustainable. O que vocês acham que tá falando aí nesse pedacinho? Tá falando sobre, né? Nos meios de transporte que são mais ecológicos. Então, e aí ele fala, né? Ser mais ecológicamente consciente no uso dos meios de transporte para você se sentir bem. Porque isso é menos poluente. Quando ele fala aqui, it pollutes less, polui menos, né? O meio ambiente melhora a sua saúde e é mais economicamente sustentável. E aí embaixo, nós temos quatro figuras, né? Which are the ecological means of transportation? Vamos marcar um X, então, nos meios de transporte que são ecológicos. O que que é ecológico? São aqueles que não emitem aquela fumaça, né? Aqueles produtos. Quais aí da imagem vocês acham que são? Os transportes ecológicos. A primeira e a terceira. Yes, yes. Very good. Ok. Então, quando a gente tá andando de bicicleta, né? Não vai fazer mal, né? Ecologicamente. Porque não tem o motor ali soltando aquela fumaça, né? Aqueles... Tudo que tá ali dentro de produto, né? Acaba poluindo o meio ambiente, né? Então, se a gente puder evitar, né? É claro que tem viagens que não dá pra fazer de bicicleta. E também, como o nosso tempo é muito corrido, né? A gente acaba usando mais o carro. Acho que a resposta de todos foi que usa mais o carro aqui atrás. Na atividade que tinha que fazer o desenho, sabe? Então, vocês fizeram um Xzinho aí na primeira imagem, na terceira? Uhum. Ok. Na number two. Class project. Então, aqui na number two, ele tá falando que era pra gente fazer cartazes, né? Sobre isso. Seria uma atividade em grupo, na sala de aula. Então, nós não vamos fazer essa por enquanto. Tá bom? Dependendo de quando voltar as aulas presenciais, a gente pode até voltar nessa página, retomar o assunto e fazer essa atividade, tá? Mas nós não sabemos, né? Não temos uma previsão certa ainda de quando vai voltar. Infelizmente, né? Então, nós vamos pra próxima atividade, tá? Então, tem aí os coleguinhas, né? São quatro amiguinhos. Então, nós vamos ouvir o diálogo. Eu vou ler pra vocês e vamos completar essa atividade aqui. Tá bom? Vamos lá? Começa com o Christian aí, então, tá? Eu vou ler tudo uma vez. Aí, depois a gente volta e vai vendo frase por frase. Tá bom? Christian. This park is really beautiful, guys. It is perfect to come by bicycle. Podem preencher aí, tá? Vamos agora ver o que a Kate falou, tá? Kate. Yes, it is. I love to ride my bicycle. What about you, Maria? What is your favorite means of transportation? Maria, I like to use the subway. Oi. Qual que foi o outro? Não ouvi. O segundo, a gente já vai voltar, tá bom? Tá. Faz assim, então, eu vou ler tudo rapidinho. Aí, depois a gente volta e vai pausando e lendo a tradução também, tá? Tá. Maria. I like to use the subway. It is fast and organized. David and I always use the subway or the train. David. Yes, it is really practical, but today we use the bus. It was easier. Christian. Nice. There are so many types of transport we can use. It is incredible. We can move through land, water and air. Kate. I would love to fly through the sky. It would be wonderful to fly in a hot air balloon. It looks so peaceful. Maria. I would love to cross the ocean in a ship. Like Titanic. It looks like so romantic. Dave. I like to race. Driving a car or a motorcycle. Things so exciting. Agora vamos voltar lá no primeiro lá em cima e ver um por um. Tá bom? Tá. Então, Christian, o que ele disse aí? This park is really beautiful. Guys. It is perfect to come by. Vocês conseguiram anotar essa? Eu vou pegar aqui. Tá. Pronto. Então, a primeira aí ficou? Bicycle. Bicycle. Yes. Good job. A Luísa tá acompanhando também? Sim. Então, vamos ver qual atividade a gente vai conseguindo fazer, tá bom? Uhum. E a segunda. Yes. It is. I love to ride. Vamos ver a tradução primeiro, né? Então, o que o Christian falou aí? O que vocês entenderam que ele disse? Que o parque é muito bonito. Uhum. Ele é perfeito para andar de bicicleta? Yes. Isso mesmo. Parabéns. Isso mesmo. E a Kate, ela diz então, yes, it is. Ela concorda, né? Sim. É mesmo. I love to ride my bicycle. What about you, Maria? What is your favorite means of transportation? O que vocês entenderam? Então, a Kate, ela concordou, né? Sim, é mesmo. Eu amo andar de bicicleta. E você? Quando fala, what about you, né? E você, Maria? Qual é o seu meio de transporte favorito? Favorito. E aí, a Maria responde aí embaixo. I like to use the subway. It's fast and organized. O que ela quer dizer com isso? O que ela quer dizer com isso? Que it's fast and organized. Que é rápido e organizado. Então, ela fala, né? Porque o David e ela sempre usam o... O subway e o trem. Yes, yes. Great job. E aí, depois o David completa. Yes. It's really practical. Né? É muito prático. But today, mas hoje, you used the bus. It was easier. Mas hoje, nós usamos o... Ônibus. O ônibus. Porque foi mais fácil, né? Mais fácil. E aí, nós temos, então, o Christian. O que o Christian fala aí? Nice. There are so many types of transport we can use. It is incredible. We can move to... Yes. We can move to... Land, water, and the air. You completou aí, Luísa? Então, land, water, and the air, né? E a Kate, o que que ela diz? I would love to fly through the sky. I would love to fly through the sky. Eu amaria voar, né? No céu. Isso seria maravilhoso. It would be wonderful to fly in a hot air balloon. It looks so peaceful. Então, ela fala aí, né? Seria maravilhoso voar de balão. It looks so peaceful. Isso parece tão aconchegante, né? Um lugar com paz, cheio de paz, tranquilo. Bom, vocês já voaram de balão? Não? A Luísa não também? Já andou de balão? Não? E aí, a Maria, então, ela completa dizendo, né? I'd love to cross the ocean in a ship. Like Titanic. Vocês conhecem esse filme? Sim. Sim? Conhece também, Luísa? Não? É a história de um navio, né? Que acabou afundando. Então, ela diz assim, né? Que a Maria, ela gostaria de cruzar o oceano num navio, como Titanic. It looks like so romantic. Então, isso parece tão romântico, né? Que aí, no navio, mesmo o navio, ele tem os lugares chiques, né? Como um dos chiques, lá. Tem uma recepção boa, tem músicos. Então, ela fala, né? Que seria muito romântico. Acho que vê que ela... Observar a vista do mar, né? Então, completaram aí com o ship. Né? In the last one, David. I like to race. Tá? Quem quer ler? Quem? Pode ler essa. Ai, não tô ouvindo, Luísa. Não consegui ouvir. Marcelo também não conseguiu ouvir, né? Sim. Tava desligado o seu microfone. Tenta ler de novo pra gente, por favor. Tá? 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 Não, não tô ouvindo. I can't listen to me. Tá? Tá? Tenta ler de novo pra gente. Então, o David, ele fala aí, né? I like to race, driving a car or a motorcycle, né? Um carro ou a motocicleta, né? Que é a moto mesmo. Sim, so exciting. Então, como ele gosta de correr, ele gosta de esportes que disputam a velocidade, né? Ele gosta muito dessa área, ele fala que dirigir um carro ou uma motorcycle seria muito legal pra ele. Ele estaria super animado com essa ideia, tá? Esse é o último aqui embaixo. Então, nós preenchemos car e motorcycle. Ok? Tá caindo, tá no iso, né? Bom, vamos lá, então, no próximo. Número 2. Ai, tá falando assim, né? Pra gente ouvir o áudio de novo e responder algumas questões, né? Então, vamos ver lá o Christian. Lá no comecinho, lá em cima. Qual o meio de transporte que o Christian usa? A bicycle. Pode fazer um xizinho aí, tá? E a letra B. What is the means of transportation Maria and David usually use? Circle it. Então, agora na B, nós temos que fazer um círculo. em qual meio de transporte a Maria e o David usa. Vamos ver aqui em cima, então? O Subway. Subway, yes. Great job, Marcelo. It's a Subway, né? Que é o metrô ou o trem. Então, vai ser a primeira figura aqui que nós vamos circular. Né? Ok? Letter C. What means of transportation do they want to use? Quais meios de transporte eles querem usar? Match. Então, tem aí. A Maria. Qual que ela gostaria de usar? Que ela fala aqui. Hot Air Balloon. Yes. Hot Air Balloon. Né? Que é um balão mesmo. E o David? Motor Cycle. Yes. Muito bem. Então, ficou cruzado, né? O da Maria foi esse. Né? E o David é esse aqui. Certinho? Tá conseguindo ouvir, Luísa? Ai, não tô conseguindo ouvir. Deixa eu ver aqui. E aí, tem mais uma atividade. Deixa eu ver. Essa daqui vocês podem fazer em casa, 46, tá? Que aí tem um texto sobre o Harry Potter. Um pedacinho do livro. Vocês conhecem o Harry Potter? Assistiu todos os filmes. Assistiu todos os filmes? Ah, eu também assisti. Deixa eu ver. Só o último que eu não tinha assistido. E agora? Saiu mais, né? Saiu algumas histórias curtinhas. Então, tem aqui pra vocês lerem o textinho, tá? Olha lá. Aqui tem o vocabulary. E tem duas atividades. Que é só de assinar lá. Fazer o X e uma de circular. Então, vocês podem fazer depois, tá? Até a nossa próxima aula. E qualquer dúvida que surgir na realização das atividades, vocês me avisem, tá bom? Pode me mandar mensagem no privado do WhatsApp, que eu ajudo vocês. E aí, eu vou mandar lá no grupo agora, então, assim que terminar a nossa aula, uma atividade pra vocês fazerem, tá bom? Aí, essa atividade é online. Vocês têm que fazer, são cinco questões, tá? Vocês vão clicar. Sabe quando tem, assim, a opção A, B, C, D? Tem só umas opções. Vocês vão clicar na opção correta. Colocar o nome seu certinho. Já vai vir a resposta pra mim. Essa não precisa imprimir, tá bom? Vai ser online pelo computador. Ah, a luz caiu, né, Marcelo? Então, aí eu vou mandar pra vocês, se você quiser ir fazendo já, tá? É sobre adjectives. Sobre adjetivos. Vou pegar o link aqui e eu já mando pra vocês. Esse trabalho vai valer pra nota do segundo bimestre, tá? Certinho. Aí, o link aí. E eu vou mandar lá no grupo também, pra aí todos os alunos poder pegar o link. Tá bom? Ok. Alguma dúvida sobre a aula de hoje? Não? O que você tá achando das atividades, Marcelo? Muito bom. Bom? Legal? Tá certo, então. Agora ficou, então, página 46 pra vocês. E essa atividade. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Até. Tchau.